Fala galera, beleza? Todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da NerdGames, galera aqui Eu vou estar fazendo mais uma vez aí com vocês, mais uma gameplay no emulador Yuzu, beleza? O emulador de Nintendo Swift, beleza? Espero que vocês gostem aí, né? Lembrando, se você quiser o emulador, você consegue aí no site do Yuzu, beleza? Eu fiz um tutorial aí ensinando, um tutorial bem simples aí Ensinando vocês a baixar e tá dando aquela configuradinha básica no emulador, beleza? Outra coisa galera, que eu tô sempre iniciando os meus vídeos falando Porque eu dei uma parada com os jogos aí, com esses jogos emulados e com esses tutoriais aí Eu vou estar explicando aqui pra vocês o porquê, então Primeiramente o que aconteceu aí foi que os meus vídeos foram denunciados, né? Pro YouTube, os vídeos tutorial principalmente Foi denunciado pelo YouTube como um conteúdo aí impróprio Aí eu levei vários cifrões amarelos em vários vídeos, principalmente esses que eu acabei de falar Gameplays, né? Gameplays de emulação igual a esse aqui Gameplay comum Gameplay que eu não falo nada, né? Às vezes E vídeos tutoriais também, que eu ensino na configurar o emulador, tudo Abro o jogo, igual eu sempre faço Faço um teste E pronto Nesses vídeos assim Beleza? E... E... E aconteceu que O alcance do canal diminuiu muito O alcance do canal diminuiu 95% Beleza? E... E fez com que os vídeos caíssem muita visualização deles, entendeu? Os vídeos caíssem muita visualização deles, prejudicando demais o canal Isso fez com que eu desanimasse De certa forma, a gente tá fazendo esses tutoriais, essas atualizações que eu sempre fazia Lembrando que o meu canal, cara, foi um dos primeiros canais do YouTube aí brasileiro A tá trazendo Esse tipo de conteúdo aqui pro... 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 Pro YouTube, beleza? É... Eu lembro quando eu comecei, uns 3 anos Quase 4 anos atrás Da que eu comecei a fazer Eu comecei a fazer os vídeos de emulador, né? E... Não tinha muito Não tinha muito vídeo de emulador, né? Eu comecei a fazer tudo e bombou, cara Bombou Conteúdo era, pra dizer, recente aí, pessoalmente Nos emuladores de Play 3 Xbox 360 Deu uma bombada, sabe? Bombou bastante Rendeu bastante Viu O alcance foi incrível, igual eu falei Né? Conheci muita gente Fiz muitas outras coisas no canal também Que não só inclui emulação Mas conheci muita gente que traz esses vídeos de emulador Conheci muita gente que curte emulação antiga Né? Conheci muita gente Porém, cara, com isso prejudicou demais o canal Né? Prejudicou muito Prejudicou Cerca de 95% Todo o conteúdo do canal aí foi prejudicado, né? E... Isso acabou, né? Acarretando aquele desânimo de estar gravando esse tipo de vídeo E até com o canal mesmo Até pensei em desistir De estar fazendo vídeo, né? Fiquei um bom tempo aí sem gravar Tudo Mas dava um desânimo Dava um desânimo grande aí É... De estar fazendo vídeo e o alcance reduzido Dava um desânimo mesmo Dava uma tristeza tremenda Sabe? E... Eu tive que retirar todos os links, né? Também Eu retirei todos os links Retirei todos os links Da descrição Do vídeo, né? E... Eu fiz Retirei todos os links Os tutoriais Eu retirava todos os links, né? De download de jogos Eu tirei até os links de download de emulados De... Dos próprios sites de emuladores Eu acabei tirando de muitos vídeos Né? E... Sites de download também Eu acabei de falar Emulparadis Esses outros sites assim E... Retirei todos os links, né? Na esperança de estar melhorando o alcance E nada Não melhorou O cifrão amarelo Ele Ele... Derrou Detonou o canal Beleza? E... Eu tô fazendo esse desabafo aí Sempre nesses vídeos Assim que eu tô fazendo De emulação, cara Porque... Porque é o conteúdo aí Que sofreu, né? Que teve impacto E eu gosto de fazer Eu gosto de ver o emulador Sabe? Eu gosto de fazer os testes E tudo mais É... Eu gosto de fazer os testes Eu gosto de estar Descobrindo novos emuladores Somente emuladores mais antigos Assim Eu gosto de estar trazendo Emuladores que Eu nunca vi Eu gosto de estar fuçando Pra estar aprendendo Sabe? Aqueles emuladores antigos Que eu fiz aí Pro canal também Todos eles Ganharam o cifrão amarelo Tá? A maioria dos vídeos Né? Fomos cerca de 250 Vídeos Que ganharam Entre emuladores Gameplays Emuladores Igual essa aqui Que eu tô fazendo É... Gameplay de 3DS Gameplay de... Gameplay de... Nintendo Wii Wii U Swift mesmo Ganhou o cifrãozinho amarelo Prejudicou demais, cara Prejudicou demais E... Por denúncia, né, cara Denúncia, denúncia Eu não tenho ideia De quem possa ter denunciado Os vídeos Não sei Né? Mas... É porque viu O canal tava crescendo demais Cara O canal... Sério O canal tava crescendo Desempenho muito Eu ouvia Eu pesquisava sempre Pra ver Como é que tava O desempenho no canal E... E... Dentro dos canais De emulação Era o que mais crescia Você digitava no Google Qualquer uns Vídeos meus Sempre era o top Top 3 Muitos deles Era o top 3 Entendeu? E... E... Aí, né Cresce o de muita gente Não adianta Ela tá prejudicando aí Muita gente aí Que faz vídeo, né Não sei Eu não posso falar Não posso falar, cara Porque eu não sei Mas é que foi denunciado Aí, o que que eu fiz? Eu fiz esses dias, né Isso aconteceu faz muito tempo Já foi em metade de 2018 Aí eu resolvi Ir pra mandar um e-mail, né Conversar com o pessoal do Google, né Conversa aí pela minha conta mesmo Aí o rapaz do Google lá Pediu pra mandar todos os links, né De todos os ídios Que... Que tá com esse frão amarelo, né Aí eu tive que abrir vídeo por vídeo Pra tá mandando Pra tá mandando Pra ele aí, né Peguei e mandei os vídeos pra ele Ele falou que alguns dias Ia tá mandando a resposta Né Ia tá mandando a resposta Ou eu ia ver no meu estúdio No meu estúdio de criação Até agora Cerca de quatro vídeos, né Igual tá no normal Isso faz três dias Aí ele falou que ia me mandar Uma resposta por e-mail Depois que terminasse também É... É, quatro vídeos, né Melhor que nada até agora Vamos ver, cara Vamos ver Eu espero que muitos vídeos aí Retornem Igual gameplays aí Que não tem nada a ver E... Alguns tutoriais também Tutoriais que tem nada a ver, cara Tutoriais Que que um tutorial é nocivo, cara É... Eu espero que volte aí, cara Muitos vídeos E eu espero que Não sei se o alcance Você vai voltar a ser o mesmo, né Porque já faz tempo Dos vídeos aí Mas eu espero que Pelo menos volte um pouquinho, né Pelo menos Volte a gerar receita No YouTube Comum Sem ser o YouTube Premium Porque o Cifrão Amarelo Faz o seu vídeo Faz o seu vídeo gerar receita Somente no YouTube Premium Eita E a maioria das pessoas, né A maioria das pessoas Não usam Não pagam no YouTube Premium E se as pessoas pagam no YouTube Premium Elas não vai ver Vídeo tutorial de emulador Não vai ver gameplay Elas pagam no YouTube Premium Pra ver filme Pra ver alguma coisa assim Que tem no YouTube Premium É, isso foi mais um desabafo também Igual que eu tô fazendo Em todos os inícios de vídeo É, cara É, cara É, igual os vídeos meus Os vídeos que você via Deu os vídeos com O de emulação Tudo de Playstation 3 Tudo era tudo top, cara Tudo top do Google Do Google, né Era do YouTube Do YouTube era top 1 Do Google Você pegava top Mãozinhos Pegavam top 3 A maioria Os que tinham Menos visualizações Pegavam top 10 Eu pegava Na primeira página do Google É E depois disso O que aconteceu Com isso Nós sumiram Aí vieram Aí muita gente Começou a fazer vídeo Viu o que rendia Visualização Tal Viu o que rendia Às vezes também A pessoa gosta Do conteúdo E resolve Abrir um canal Tudo E acaba Sobrepujando Sobrepondo Os meus vídeos Ainda mais Que sofreu Denúncia São amarelo E tem outros vídeos Vários Vários vídeos De outros canais Mais grandes Também Que fizeram Canais de 100 Meuscritos Que fizeram Gameplay Mostrando Emulador Tudo mais Deplay 3 A Xbox Principalmente Essas Com fotos Mais novos Mas galera Vou estar sempre Fazendo Cara Eu não vou desistir Não Vou estar Sempre fazendo Tutoriais Aí Gameplays E Jogo Tem um Lárdice Cara Que sofreu Emulador E Eu já Um D Agora, espero que vocês entendam o zabafo, tá? O zabafo é que vinha há muito tempo já, cara. Já vinha há muito tempo aí que aconteceu isso, né? Com os vídeos. Que aconteceu, né? Na verdade, com os vídeos. E... Eu fui tentar mandar um e-mail. Eu fui mandar um e-mail pro Google só agora, né? E também explica por que eu fiquei muito tempo. Às vezes eu ficava muito tempo sem gravar os tutoriais. Fazer as atualizações dos emuladores, hein? Somente por isso. Um dos grandes motivos era isso. Ele animava demais. Porque quando você faz uma coisa, realmente você espera, né? Você espera um retorno, hein? Do seu trabalho, né, cara? Você faz o vídeo porque você gosta, mas você espera um retorno. Qualquer coisa que você faz, você vai ter que esperar um retorno, hein? Gratidão. Ou, dependendo do YouTube, no caso, um retorno de visualização. Se for monetizado, um retorno de monetização, né? E isso desanimou demais, cara. Isso simplesmente desanimou demais. E fez eu estar, né, ficando mais desanimado e estar gravando esse tipo de vídeo. E eu vou estar encerrando por aqui, cara. O vídeo foi inteiro falando aí. Mas, em compensação, eu fiz uma gameplay e eu nem falei o nome do jogo. Vocês podem ver aqui o nome de Yuzo. E eu nem falei o nome do jogo. O nome do jogo é... O Gear Club Unlimited do Nintendo Wii U. Jogando no emulador Yuzo, beleza? Estou utilizando o Windows 10. As minhas configurações, eu vou estar deixando nas descrições... Vou estar deixando na descrição do vídeo, beleza? É um R7-3800X, eu uso 8GB de RAM no momento. É... É... Uma RX 580 de 8GB, beleza? Uma configuração... Uma configuração MIDI pra top aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquecer de se deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Se não for esquecer de fazer toda aquela baderna lá aqui. Né? Que o YouTube... Que o YouTube gosta aí. Que as pessoas... Fazem. E eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis. E fui.